Oi meninas, tô aqui de novo gravando vídeo pra vocês. Hoje eu tirei o dia pra gravar, então eu apenas troquei de blusa agora. Se vocês virem, a minha cama tá com o mesmo jogo de cama do vídeo anterior, mas não liguem, tá? Não liguem, vocês vão ver isso por alguns vídeos hoje. Hoje eu tirei o dia pra poder gravar pra vocês, porque eu tô com muito conteúdo acumulado, que eu tava querendo fazer review, fazendo vídeo. E eu só tava enrolando, 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 e agora eu tive que tirar o meu dia pra poder gravar, tá? Então vamos começar. O vídeo de hoje vai ser, se vocês já viram aqui no título, vai ser uma resenha, tá? De um kit de pincéis maravilhoso, maravilhoso mesmo, que eu tô apaixonada, tá? Eu comprei ele há algum tempo, ele chegou pra mim, já deve ter mais ou menos um mês. Eu acho que um mês, um mês e meio, tá? Que é esse kit aqui da As Miney. Não sei como que se fala isso aqui, gente, eu sou péssima em inglês, péssima. Meu marido, ele é formado em inglês, mas eu não sei nada de inglês, nada mesmo. Então, vocês me perdoem, eu falo muita coisa errada em inglês, tá? Mas é dessa marca aqui, ó. Tá? E o meu é na cor rosa, eu sou apaixonada por rosa, então... E eu comprei, tá? Um pequeno detalhe, eu não recebi de nenhuma loja, eu não tô ganhando pra fazer esse vídeo. Então, eu comprei ele em um site internacional, eu vou deixar o link pra vocês lá no blog. Mas eu só vou contar lá no blog o site que eu comprei esse kit de pincéis por um preço super bacana. Então, se você quer saber onde eu comprei por um preço legal, você vai ser obrigado agora a acessar o link que tá aqui embaixo no box de informação que vai direto pro post lá do blog, tá? Vamos começar. Primeiro, o kit de pincéis, ele vem dentro desse pote aqui, que vem com essas travinhas aqui. Quem já conhece, quem já sabe, ele é como se fosse uma réplica dos pincéis da Sigma. Mas eu não acho que é uma réplica, porque réplica pra mim é aquilo que tem o mesmo nome da marca, sabe? Que copia tudo, inclusive o nome. E nesse caso, não, é diferente. É um outro nome, eles só copiaram, digamos assim, o layout designer. Então, vem assim, são dois copinhos que fecham. Ele é ideal pra você levar em viagem, tá? Eu vou deixar aqui. E vem 12 pincéis aqui dentro. Eu deixei alguns embaladinhos pra vocês verem, mas eu já usei todos, tá? Mas eu só deixei na embalagem pra poder gravar vídeo. É, então vamos começar. Ele vem todos embaladinhos, aqui no plástico, assim, ó. Envolve todo o pincel. Agora eu posso tirar, né? E vem ao todo, são 12 pincéis que vem nesse kit. Incluindo 4 pincéis de rosto, tá? E o restante é tudo pincel de olhos. Então, vem pincel pra pó. Que é esse fofão aqui, maravilhoso. Ele é lindo, gente. Ele é, sem dúvida, o pincel mais gostoso de aplicar pó. E ele é lindo, olha, ele tem dois tons de rosas. Ele é maravilhoso. Vem pincel pra blush. O pincel pra blush, ele é na diagonal. Ele é maravilhoso também pra poder aplicar blush. E o pincel de pó e o pincel de blush, eles vêm com esse plástico aqui pra poder manter o tamanho do pincel. Eu acho ideal, eu gosto muito, tá? Vem pincel de base. O famoso língua de gato, que eu particularmente não uso. Eu só uso pra poder aplicar hidratante facial, né? No meu rosto, tá? Antes da maquiagem. Ou hidratante, ou primer. Tudo que for antes da maquiagem, eu aplico com esse pincel língua de gato, tá? E vem um pincel duo fiber, que serve tanto pra você poder aplicar blush, como pra aplicar base, como pra aplicar pó. Tudo que você quiser com acabamento mais leve, né? Você vai aplicar com esse pincel aqui, tá? Que também é muito legal. E ele vem mesmo duas fibrinhas aqui, ó, tá vendo? Preto. Aí você vai soltando, ó, branco. E vem os famosos, assim, pincéis pra olhos e os essenciais. Os pincéis essenciais pra olhos. Deixa eu tirar um plastiquinho desse aqui. Vou até rasguir. Vou começar com os pincéis de pálpebra. Vem três pincéis de pálpebra. Um no corte na diagonal, um mais fofinho, assim, ó. Tá até sendo uma esfumacinha, que é sombra que eu tava usando. Esse aqui, que é menorzinho, e esse aqui, que é maior. Esse maior, algumas pessoas pensam que ele é pra esfumar. Mas ele acaba sendo um pouco durinho pra esfumar. Ele é ideal pra poder aplicar sombra na pálpebra. Esse daqui já é bem molinho, gente. Ele é ótimo pra esfumar. E esse aqui na diagonal nem se fala. Ele é ótimo pra você poder marcar o côncavo e esfumar, tá? Eu tô apaixonada. Eles são lindos. Lindos, lindos, lindos e maravilhosos. Ele vem com um pincel de sobrancelha, que pra mim é o pincel essencial. É o que eu sempre uso, tanto pra fazer quanto pra corrigir esse pincel. E tem outro vídeo aqui no canal, eu não sei se eu postei ainda ou se ainda vou postar, de como que eu uso esse pincel. Então, se eu já postei, ele vai tá linkado aqui. Vou deixar um quadradinho com o link dele aqui. Se eu não postei, se aguarda um pouquinho, se inscreve no canal, que aí você vai receber a notificação de assim que eu postar ele, tá? Vem um pincel também, caneta, que se chama. Que ele é mais pontudinho assim, ele é bem denso. Ele é ótimo pra poder marcar o côncavo, pra poder iluminar aqui assim, ó, no cantinho interno. Ele é maravilhoso. Ele é muito bom. Vem um pincel de lábios, tá? Que é o tradicional, que a gente já tá acostumado. E vem com um pincel chanfrado, tanto pra sombra quanto pra delinhar. Ele é bem fininho, o chanfrado dele é bem fininho, então dá perfeitamente pra você poder delinhar. E vem com um outro pincel de delinhar. Lábios tão... Lábios não, perdão. De delinhar olhos. Porque ele é um pouco mais fininho assim. E vem com um pincel, gente, pra mim, é um dos meus favoritos pra olhos desse kit, que é o pincel de fumar. Olha isso. Deixa eu botar a mão pra poder focar pra vocês. Gente, esse pincel é maravilhoso. Vocês não têm noção. Eu tenho um pincel aqui da Sigma, que eu até peguei pra poder mostrar pra vocês. Que é o E25. Eu uso o pincel da Sigma, ele tá até bem sujinho, porque eu tenho muita preguiça de levar pincel. Mas eu uso ele pra poder esfumar quando eu uso maquiagem muito escura, muito preto, muito... Uma maquiagem mais pra noite, mais carregada. Mas esse aqui, gente, deixou esse pincel aqui há quase três semanas sem eu nem encostar nele. Sem eu nem encostar. Porque esse daqui, ele é ótimo. Ele faz tudo o que eu preciso. Ele marca o meu côncavo, ele esfuma. Ele faz tudo, gente. Ele é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Eu adorei esse kit. Eu adorei mesmo. E quando eu lavei, uma coisa muito importante de se falar, quando eu lavei, nenhuma cerda saiu. Nenhuma cerdinha soltou do pincel. Tanto dos pincéis de olhos, quanto dos pincéis de face. Então, assim, definitivamente eu tô apaixonada, tá? Eu tô apaixonada por esse kit. Eu não largo mais. Quando eu vou viajar, eu levo ele. Quando eu vou pra casa da minha irmã, eu levo ele. Quando, sei lá, gente, tudo. Quando minhas amigas vêm aqui em casa, eu falo, olha que lindo, que fofinho, não sei o que lá. Eu já vou correndo mostrar. Porque eu tô apaixonada mesmo. São minhas paixões esses pincéis aqui hoje, tá? É de uma qualidade incrível. Eu não tenho da Sigma pra poder comparar com vocês. Mas, mesmo se tivesse, eu acho que não vale a pena. Particularmente, o Beatriz, acredito que não vale a pena o da Sigma. Porque se você tem uma opção mais e mais barata, né? Vamos investir no que é mais barato pra gente poder... O que sobrar, a gente poder investir em outras coisas. E, gente, é isso. Não tenho mais muito o que falar. Não sei que eu tô apaixonada, que eu amei, que... Tudo, tudo, tudo. Tudo esse kit de pincéis virou pra mim... Virou artigo de decoração na minha penteadeira. Essa coisinha rosa, fofa, maravilhosa. Fala sério, gente. Não vai dizer que isso aqui não decora. E esse outro potinho aqui, se você não for usar ele fechado, você pode botar até os pincéis aqui também, né? Não tem muito problema. Mas é isso. Eu tô apaixonada. E eu vim fazer hoje aqui essa resenha, porque muita gente me perguntou qual valia a pena. Se era o da Sigma, se era esses que são mais em conta. Eu, particularmente, como eu já falei, eu acho que valem muito a pena esses. Mas se você tem dinheiro pra poder comprar o da Sigma, você compra o da Sigma e tá isso. Se você também tiver a oportunidade de comprar ele, você compra esse e tá isso. Vê, assim, o que foi melhor, sabe, gente? Em questão de custo-benefício, pra mim, hoje, valeu muito a pena. Primeiro, porque eu já tenho um monte de pincéis. E segundo, que foi, assim... Ai, gente, sei lá, ele é incrível, ele é rosa. E tem tudo a ver comigo. Ai, chega, 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 chega de falar de pincel, né? Chega. Eu vou encerrar o vídeo hoje. Novamente, eu vou falar pra você que é pra você entrar lá no blog, tá? Pra ver o nome da loja virtual que eu comprei os kits de pincéis. Eu só vou te falar uma coisa, amiga. Eu paguei por volta. Chuta aí. Quanto você acha que eu paguei? Vou esperar, tá? Ah, tá, eu vou falar logo, tá? Eu paguei por volta de 20 dólares nesse kit maravilhoso com frete grátis. Você ficou curiosa? Ficou? Diz pra mim que você ficou. Eu tenho certeza que ficou, você não vai resistir. Então, entra lá no blog, tá? O link tá aqui embaixo, no box de informação. Que eu vou falar tudo. Aonde que eu comprei, a loja que eu comprei. Tudo direitinho pra vocês, tá? Então, é isso. Um super beijo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se você gostou, clica em gostei aqui pra mim. Se inscreve aqui embaixo no meu canal, pra poder me ajudar na divulgação, tá? E também pra você receber todas as novidades no seu e-mail, é só você se inscrever aqui no canal, que todo dia vem uma atualização do YouTube, mostrando os vídeos novos. Então, se eu postei algum vídeo novo, vai até lá. Um super beijo e tchau!